O shape mesclado, ele funciona dessa forma aqui, ó Se vocês forem parar pra poder pensar Já foi passado pra vocês o shape fechado Da escala maior Depois o shape aberto Agora o shape mesclado, né? Eu tinha passado pra vocês o maior, que era Depois o maior aberto Agora eu vou passar o mesclado, ó Ok? Pra fazer sentido, vamos devagar aqui, ó Da casa 8 Com o dedo 4 Tá? Corda mizona Corda de baixo Ré, dedo 1 Mi, casa 7 Com o dedo 3 Fá, com o dedo 4 Na casa 8 Vai descer uma corda Som, com o dedo 1 Lá, na casa 7 Da corda ré, com o dedo 3 Si Com o dedo 1 Na casa 4 Da corda sol E dó Na casa 5 Com a corda sol Com o dedo 2 Então os dedos são 4, 1, 3 4, 1, 3 1, e 4 Reparem que eu faço uma abertura, né? E do, si, la, sol, fa, bi, re, do É muito importante que vocês continuem mantendo Continuem mantendo Esse shape, tá? Repara bem na digitação aqui, ó 4, 1, 3 4, 1, 3 Aí eu abro minha mão, ó 1, e 2 Na hora de voltar eu já mudo, ó 2, 1, 4 Em vez de 3 Fecha minha mão por 1 Porque eu vou precisar do dedo 4 aqui em cima, ó Ok? Dó maior não tem nenhum sustenito nem abemol Por isso que ficou isso aqui, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fa, mi, re, do Como nós vamos utilizar todos os campos em relação ao ponto abaixo Todos os tons, na verdade O próximo tom depois de dó é ré maior, não é? Então, é tom, ó Aqui é o ponto de partida, é o ré Então vai fazer o quê? Vocês vão utilizar de fá e dó sustenidos O shape não muda, né? Mas as notas em cima, o dó, ó Ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó, sol e ré Agora, pensando em mi maior Então de ré pra mi é tom Se é tom, vocês vão começar o ponto de partida A partir da casa 12, né? Que é a nota mi Vai ter fá, dó, sol e ré sustenido São 4 Então, só avaliar aqui, ó Mi, fá sustenido, sol sustenido, lá, si Dó sustenido, ré sustenido, em mi Ré sustenido, dó sustenido, si Lá, sol sustenido, fá sustenido, em mi Vira que o shape não muda Mas as notas em si, elas mudam, né? Porque a medida que vocês vão acrescentando Mais uma nota próxima Ela pode alterar pra sustenido, pro bemol Bom, eu parei em mi A próxima nota tem que ir a depois de mi É o fá De mi pra fá é semitom Se aqui na casa 12 tá o mi O fá, então, tá vizinho aqui, ó Na casa 13 Na corda misona Certo? Então vocês vão analisar o seguinte A partir desse ponto de vista Vamos começar por essa nota Em fá maior vai ter só um bemol Que é o si bemol Então, ó Fá, sol, lá, si bemol, dó, ré, mi, fá Mi, ré, dó, si bemol, lá, sol, fá Sempre falem em nome das notas Porque vocês dessa forma Decoram o braço do instrumento Ok? Partindo pra próxima nota Vou ficar agora em sol maior De fá pra sol é tom Então o sol tá aqui, ó Na casa 15 da corda mi, tá? Então, ó Sol maior vai ter só um sustenido Que é o fá Né? Então, ó Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol Fá sustenido, mi, ré, dó, si, lá, sol Próximo tom De sol pra lá é tom Então daqui do sol ele vai pular aqui, ó Certo? Que é na casa 17 O lá maior vai ter fá, dó e sol sustenidos Então, ó Lá, si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá Sol sustenido, fá sustenido, mi, ré, dó sustenido, si, lá De lá pra si é tom Então, da casa 17 Eu vou pra casa 19 A digitação nessa altura do campeonato No contrabaixo de sete cordas Fica um pouco complicada A gente já prefere, no caso Trabalhar com uma parte de two hands ou de tapping Mas eu vou passar pra vocês aqui A mesma digitação, ok? Se ficar complicado pra vocês Vocês podem dobrar pegando o si Uma e tal pra baixo Que vai dar na mesma, tá? Mas vamos partir, continuar Da mesma ideia, linha de pensamento Partindo desse si aqui, tá? Si maior vai ter Fá, dó, sol, ré e lá sustenido Só o mi e o si É que vai ser natural Então vamos lá Si, dó sustenido, ré sustenido, mi Fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido e si Lá sustenido, sol sustenido, fá sustenido, mi Ré sustenido, dó sustenido e si Se eu pegar agora aqui em diante Vamos pro dó O dó já é uma oitava Acima desse dó que apareceu Que é da casa 8 Então a gente vai saber como essa toda Dessa forma vocês podem trabalhar Indo e voltando, né? Dó, ré Mi Lá maior Sol Lá maior Si E o dó, né? Viram galera? Então dessa forma vocês estudam O braço praticamente inteiro Lembrando e levando em consideração Que eu tô utilizando apenas As cordas do contrabaixo Como se fosse de 4 cordas Acompanhem esse canal Porque muita dica vai vir Depois que eu concluir esses estudos Como se fossem dos de 4 cordas Vou entrar pras contrabaixas de 5, 6 e 7 Agora vocês no próximo vídeo Jesus abençoe Tudo de boa